Faleceu nesta madrugada aos 80 anos Monsenhor Aderso Néder. O sacerdote estava internado há 12 dias no centro de terapia intensiva em um hospital de Belém por diversas complicações de saúde. Um dos mais antigos padres da arquidiocese de Belém, Monsenhor Aderso comemorou em dezembro do ano passado 50 anos de sacerdócio. Um homem de oração e de amor a Deus que deixa saudades, mas deixa principalmente bons ensinamentos. Sempre alegre e a serviço dos mais necessitados, ele foi conquistando as pessoas ao longo de seus 50 anos de sacerdócio. Aprendi muita coisa boa, primeiro um homem simples, humilde, sempre trabalhando pelos pequeninos. Ele sempre conversava comigo antes das celebrações, no banco ao lado, lá na praça, e dizia que a paixão dele era trabalhar, sempre foi trabalhar com as criancinhas e com os jovens. Suas qualidades não apareciam porque ele era sacerdote, mas porque era um homem de Deus e ensinava o amor incondicional através de suas palavras e de suas ações. Um grande semeador. O que me marcou foi as mensagens que ele deixou na minha vida, a forma com que ele me ensinou a rezar, a forma de ver as pessoas. E hoje eu convivo com os meus filhos pelos ensinamentos que ele me deixou. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que soube colocar uma semente em cada família, através dos jovens, pelo trabalho que ele tinha com os jovens, pelo trabalho que ele deixou plantado em muitos seres humanos. O corpo de Monsenhor Aderson era velado na igreja de Santa Terezinha, no bairro dos Jurunas, quando suas irmãs, Anice e Vitalina, uma de sangue e outra de coração, chegaram consolando uma a outra. Força que o irmão Aderson ensinou-as a ter. Ele me encaminhou a eu chegar mais próximo do Nosso Senhor, pela Santa Igreja Católica e Portólica Romana. E até hoje estou, tenho fé em Deus e até o fim, neste caminho. Monsenhor Aderson era conhecido por seu amor às crianças e aos jovens, que ele chamava de filhos. Foi o fundador do movimento Igreja Jovem aqui no Pará. E quem está aqui ao meu lado é o coordenador desse movimento, o João Mateus. João, obrigado por conversar conosco. Você participa do movimento há 12 anos. O que é o movimento Igreja Jovem? O movimento Igreja Jovem, né, foi fundado pelo padre Aderson ainda no ano de 77, né? O que foi que o Monsenhor Aderson ensinou para vocês? O Monsenhor, eu até comentava isso ontem, ao longo de aproximadamente 150 encontros para jovens e crianças que nós já fizemos, o Monsenhor Aderson só faltou dois. Então, essa presença forte dele de pai, de irmão, de orientador, sempre foi marcante na nossa vida de igreja, né? E se hoje nós somos jovens cristãos, jovens autênticos, é também devido a esse exemplo de pai, de irmão, de orientador que ele nos deixou. Um homem sempre a serviço, dedicado a Deus e aos cuidados das crianças e dos jovens, coração bondoso, que encantava e tocava a todos que o conheceram, sacerdote que será lembrado para sempre, como homem de oração e sempre comprometido com o povo de Deus. Eu esperei esse momento pedindo para Nosso Senhor, sempre colocava assim a minha oração, se for da vontade do pai, eu quero chegar, né? Se não for, tudo bem, eu aceito do mesmo jeito, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, diz a própria Bíblia, né? Eu sou feliz, mesmo com momentos de dor, de sofrimento, de tal, que às vezes acontecem, porque sou uma pessoa muito doentia, fisicamente, né? E... Mas eu sou feliz. 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 Deus são feliz. Eu sou feliz. Obrigado.